Pega o pé que bateu, tem que subir a ele De vez, de vez Cuidado Vai, bate de novo, deixa, bate Bom trabalho, recebem enfeitura Auxílio aí A comunidade aí Nesse momento aí a GCM Pau Brasil fazendo uma ação aí Recebeu um pedido de socorro Onde um botijão tava pegando fogo em chamas GCM Cerqueira e GCM Feitosa atenderam o chamado E o GCM Feitosa conseguiu com o êxito aí Apagar o fogo E atender a comunidade aí Não se paga sem sabão, não, não? Sabão, sabão É que é sabão, é bom Sabão É que é sabão É que é sabão Sim Obrigado.